finalista e professora do curso de Direito da Uninação Caruaru, Bárbara Monteiro. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda e conte pra gente aí, né, a medida, caso vá a plenário e aprovada, entre em vigor já de imediato? Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade Caruaru. Então, vamos lá. Existem alguns passos, alguns passos bem largos ainda, que precisam ser dados nessa, em relação a esse projeto de lei. Certo? Para que fique bem, até que ele venha a se tornar aí, ter sua eficácia garantida, ser aprovado, publicado e torne-se válido. A princípio, cabe destacar que ele foi aprovado justamente, como bem dito, pela Comissão de Segurança Pública do Senado, por uma comissão interna do Senado Federal. É necessário que ele ainda seja aprovado pelo próprio plenário do Senado, certo? Ele foi aprovado apenas por uma comissão interna do Senado. E lá ainda não foi aprovado sequer por todo o Senado. Ele precisa passar por aprovação no plenário do Senado. E sendo aprovado no Senado, ele é encaminhado à Câmara dos Deputados, onde lá vai haver uma nova votação e, enfim, análise de votação, para que ele seja aprovado ou não. E sendo aprovado pela Câmara dos Deputados, ele aí vai passar para uma terceira etapa, que é a sanção presidencial ou promulgação. É necessário também que, uma vez aprovado, tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei é esse ou qualquer outro, ele é enviado para o presidente da República, que pode sancionar o projeto, transformando ele em lei, ou pode vetar ele parcialmente ou integralmente. E aí, se houver veto, ele volta para o Congresso para análise. Ô, Bárbara, analisando agora o texto do que foi proposto lá no Senado, essa medida, ela vale para todos os presos ou tem alguma exceção? Então, vamos lá. Vamos primeiro falar sobre o que significa, na verdade, a saída temporária. A famosa saídinha, ela já é um benefício que é previsto apenas para aqueles presos que cumprem pena no regime semiaberto, certo? Não é... Então, a gente já deixa aí de fora os presos que estão em regime fechado. Ele é válido, é um benefício válido apenas para aqueles que estão no semiaberto e que já tem um tempo que estão no semiaberto. Então, a gente está falando aí de um grupo de pessoas que cumprem pena bem menor, né? E aí, o que acontece? A saída temporária, ela, de fato, consiste, de fato, em concessão da autorização para que esse preso, ele deixe temporariamente o estabelecimento prisional por um período determinado, que geralmente é a lei de uma semana, sete dias, né? E aí, ele volta para casa, ele vem para casa visitar sua família, desempenhar atividades de trabalho, de estudo, etc., durante uma semana e é concedido, no máximo, cinco vezes ao ano. Então, em sendo aprovado aí esse projeto de lei para que se extingua a saída temporária, a famosa saídinha, ele vai alcançar esse grupo de presos, presos que estão no regime semiaberto, que já tem algum tempo de cumprimento e que também apresentam, porque para que esse preso semiaberto tenha direito à saída temporária, é necessário que ele tenha um comportamento adequado ali durante o cumprimento de pena, que ele tenha boa conduta carcerária e que ele já tenha, inclusive, cumprido uma parte da pena. Então, enfim, isso tudo afunila bastante a qualidade ali do preso, não é um benefício previsto para todo mundo, não. Perfeito. Nesse texto que foi aprovado pelo Senado, tem uma emenda que permite a possibilidade da saída em apresos no regime semiaberto para a possibilidade de estudo externo. Como é que você vê aí essa emenda que foi feita ao projeto? Então, vamos lá. Veja que interessante, né? A emenda traz, toca num fator extremamente importante, que é o estudo. Assim como o trabalho, o estudo dignifica o homem. É importante a gente lembrar sempre que a pena que é aplicada a determinado sujeito, ela não tem apenas o viés de gerar uma sanção, uma punição pela conduta praticada. Ela tem essa finalidade, sim, com toda certeza, de punir aquela pessoa que praticou determinado delito, mas ela também tem o viés ali de ressocializar, né? Um viés ressocializador. É bem fato que, mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa que está ali presa hoje, até mesmo ali num regime fechado, ela vai voltar ao convívio em sociedade. Então, é interessante que depois de passar pelo sistema carcerário, esse sujeito, ele volta e ressocializado. E o que é melhor para ressocializar um ser humano do que o estudo ou o trabalho, né? E aí vem o projeto de lei trazendo ali, tocando nesse aspecto, levantando isso, destacando que o cidadão vai ter direito a sair para estudar. Isso está perfeito. O homem ou a mulher que está cumprindo pena hoje tem que ter esses acessos mesmo a estudo e a trabalho dentro do cumprimento de pena, seja no regime fechado, no semiaberto ou no aberto. Essa pessoa tem que ter esses acessos para que a gente tenha um sujeito, um indivíduo que volta à sociedade e é ressocializado, né? Ô, Bárbara, e muitas pessoas criticam a saídinha temporária, a saída em datas específicas e tudo mais. Mas você, que atua nessa área de criminalista, que tem esse contato, digamos assim, mais direto com essa realidade, você vê que é uma medida importante ou que ela, por exemplo, precisa, se ela continuar existindo, que ela possa passar por algumas mudanças para garantir também que esse reeducando vai voltar para o sistema penitenciário. Como é que você vê isso? Então, vamos lá. Na minha ótica, certo? É como eu te falei. Eu penso sempre da seguinte forma. Mais dia, menos dia. Não existe pena perpétua no Brasil. Ninguém vai ficar ali preso até o fim da vida, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, na minha ótica, mais dia, menos dia, esse sujeito vai voltar ao nosso convívio social. Esse sujeito que hoje está cumprindo uma pena. E aí, determinadas saídas. A saída temporária, a saídinha, ela é prevista para a concessão de uma semana até, no máximo, cinco vezes no ano. E aí eu penso, será que para a ressocialização do indivíduo é importante ou não que ele venha aqui, tenha contato com a família, com a mulher, com os filhos, com o marido, né? A depender de quem esteja cumprindo pena. É importante que essa pessoa venha ao convívio dela de família social e retorne depois ao cumprimento da pena ou não? em afins da ressocialização dela. Ou a gente vai querer, será que é mais importante a gente pegar esse sujeito e isolar ele completamente do mundo e deixar ele lá isolado 3, 5, 10, 15 anos sem ter acesso à família, sem ter acesso aos filhos, esposa e etc. O que é que é mais interessante? Afim da gente ter um indivíduo reintegrado socialmente, né? E é, Bárbara, da minha ótica, eu vejo que é extremamente importante o Estado ir dando, digamos isso, até como teste, né? Vamos saltando aqui um pouquinho a rédea para ver até onde esse sujeito vai. Porque aí tem outra situação importante, o que as pessoas se preocupam muito é com a prática de outros delitos durante esse tempo, né? Durante esse momento. Ah, o camarada estava ali na saidinha, ele teve direito a atar uma semana do lado de fora, isso está dando margem para ele praticar outros delitos. e aí esquecem que praticando um novo delito, ele não só volta para um regime mais gravoso, ele pode até voltar e retroceder semiaberto para o fechado, quanto praticando um novo delito, ele vai responder um novo processo com um novo crime, uma nova pena. Então, se ele sair durante a saída e praticar crime, é de certeza que ele vai voltar para uma situação muito pior, que é de estar no semiaberto e voltar para o fechado. Mas aí, deixando de lado esses sujeitos que praticam novos delitos, que eles vão pagar pelos novos delitos que praticarem, eu vejo que é muito interessante isso que foi desenhado na lei das execuções penais, de você dando, afrouxando a corda, dando um pouco de confiança, deixa a pessoa ir lá uma semana e ela volta. Aí ela fica aqui presa mais uns meses, depois de uns meses a gente toma oportunidade de uma nova semana e volta. Porque, em um dado momento, é fato que essa pessoa vai estar em aberto, ela vai sair e vai voltar ao convívio social. A gente não tem prisão perpétua aqui no Brasil. Então, eu vejo como bem interessante o desenho que foi feito em nossa legislação. Você citou aí a parcela de pessoas que têm esse benefício, que saem e cometem novos delitos aqui fora. E aí um ouvinte nos pergunta aqui, né? O que é que se diz a sociedade que perde alguém da família numa dessas saídas? Então, se alguém da sociedade perde alguém da família na saída ou independente da saída, um sujeito, às vezes, ele tem aí a ficha dele 100% limpa, nunca praticou nenhum delito. Pega uma briga de trânsito e mata alguém. Independente da saída, quem perdeu o seu parente, a pessoa que você ama, de fato, olha, quem perdeu é quem morreu, né? E quem vai ficar aqui sofrendo, sentindo luto. Mas aí, quando a gente traz isso para o direito, a gente sabe que o nosso código penal, ele tutela ali o homicídio, né? E prevê pena, no caso de homicídio simples, e penas mais altas, se houver qualificadoras. E aí, em relação ao sujeito que praticou esse homicídio, ele vai cumprir o crime. Ele vai cumprir pelo crime, ele vai pagar a pena prevista ali para o crime, seja de homicídio, seja qualquer outro. De tráfico, de roubo, de furto, de extorsão, o que for. A pessoa praticar um delito, o Estado vai processar e punir, né? E aí, se alguém, durante a saídinha, ou independente dela, praticar o delito de homicídio, é bem fato que essa pessoa vai responder por esse delito. No caso, por exemplo, que foi a pergunta feita, né? O que acontece com quem da família fica se perde alguém? Se a gente está falando do homicídio, essa pessoa que, durante a saídinha, praticou o crime de homicídio, ela vai ser julgada perante o tribunal do júri. E aí, de certeza, quem praticou homicídio, a pena do homicídio é uma pena alta. Esse sujeito nem volta mais para o semiaberto que ele estava, não. Ele vai voltar para um regime pior, ele vai subir para o fechado. Então, quem estava no semiaberto e só tem direito a saídinha, quem está no semiaberto, se durante a saídinha praticou o homicídio, esse sujeito, ele volta e volta para o fechado. Ele vai estar no regime fechado. Até que, enfim, né? Cumpra a pena lá prevista para o crime praticado. A gente não pode deixar de lado que o Estado está, sim, sempre vigiando e punindo as pessoas que praticam delitos, seja no meio da saídinha ou não, né? Seja durante o carnaval, por exemplo. A gente torce, né, Bárbara, para que essa saídinha também, ela possa ser trabalhada antes, né, com os reeducantes que ganham o benefício, para que eles tenham essa consciência de que é um benefício, né? E que eles saibam aproveitar isso para esse retorno à sociedade num futuro depois. Enfim, Bárbara, eu quero agradecer sua participação aqui, né, agradecer a sua disponibilidade com a Rádio Cidade e até uma próxima. Ah, que é isso. Também agradeço. O espaço é sempre uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês, a Rádio Cidade, que eu adoro, e estar aqui trazendo a sociedade, colocando luz em determinados, sobre determinados temas. Contem comigo sempre, que é uma satisfação imensa. Tá, e a gente conversou com a Bárbara Monteiro, advogada criminalista, e também é professora de...